Tanto tempo pra lembrar das coisas que esqueci Do que ia falar e que eram pra mudar E nunca mais sem a ti Quantas coisas eu deixei Deixei de te contar, deixei de perguntar Deixei de te beijar, eu não soube me expressar Mom, take me home Daddy, I'm so alone Mama, take me home Daddy, I'm so alone Sete horas da manhã O relógio vai tocar, a hora vai chegar E se não me chamar, nada vai mudar Um bom dia pra você O sol que vai nascer Vai nos iluminar Eu tenho que acordar Eu não posso mais chorar Mama, take me home Daddy, I'm so alone Mama, take me home Daddy, I'm so alone Mama, take me home 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 Mama, take me home